Mais um dia de progresso, o resto é poeira Então, não sei se todo mundo tá sabendo de alguns comentários que tá rolando aí O meu nome nessa situação aí E é o Gog, né? Que tá falando algumas opiniões que ele tem Ao meu respeito, talvez Não sei se é algo pessoal comigo, mas talvez há um discurso Que eu acho que discurso é pessoal, né? É individual, cada um tem o seu, né? Cada um viveu de uma maneira diferente E aí... Estou à disposição aí, Gog Te respeito muito, meu irmão Te acompanho, dou a caminhada Na verdade tinha mensagem aí, se você ver no seu Instagram Que eu mandei em 2019, você não respondeu Mas estou à disposição pra você Então, eu acho que vai ser legal O Jean tem meu contato aí Na verdade, o Jean conhece o Neguinho Que tem meu contato, que ontem eu escutei Um áudio, né? Seu falando que também se expôs de uma maneira... Num momento de raiva Então, meu irmão, vamos fazer uma coisa de... De homem, de verdade? Ou então vem aqui no meu direct Me passa teu telefone Que eu vou na tua casa tomar um café Talvez até aprenda muito com você, sacou? Talvez você também possa aprender um pouco comigo E é isso Estou à sua disposição Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde E... Você é um cara sábio pra caralho Eu vejo seus postos aí Sabedoria Mas aí a internet não é palco Pra... Pra certos tipos de situações, sacou? Então me liga aí, meu padrinho Vamos conversar Acabar com isso, né? Vamos embora Tá bom? Estou à sua disposição Na real, essa é a primeira vez Que eu estou respondendo algo, viu? Não estou de responder Na real, eu não vivo de... De notícia Porra, eu estou o dia todo em estúdio Ontem eu saí às 5 horas da manhã Eu amo os meus projetos E meus sonhos Tá bom? Então é isso Tamo junto aí Estou esperando a sua ligação Sim, mandar seu número também Sem o endereço que seja Eu vou na sua casa aí, chefe Vamos... Ter esse diálogo aí, saudável Tá bom? Você cobrou as desculpas minhas aí Eu acho que também Estou no direito de cobrar Algumas desculpas suas também Desculpas suas, né? No caso Grande abraço aí Uma boa quinta-feira Tá bom? Me liga, poeta A empresa não para Os homens estão aqui Na aprovação Leandrão está aí Boa está aí Leandrão está aqui Vou lá, então Deixa eu ir lá, peraí